Música Imagem o luxo da terra Se o desperdício continuar Estaremos todos em terra Pela salvação dos batalhos Rádio, comida, o rote sem te respirar Tudo, tudo, vai acabar Tudo, tudo, vai acabar Imagina o luxo da terra Se o desperdício continuar Estaremos todos em terra Pela salvação dos batalhos Amar, comida, o rote sem te respirar Tudo, tudo, vai acabar Tudo, tudo, vai acabar Tudo, tudo, vai acabar Tudo, tudo, vai acabar